Incentivos fiscais se apresentam redução ou eliminação de pagamento de tributos. O poder público pode oferecer esses benefícios para as empresas que solicitarem como forma de anistia, subsídio, crédito presumido, alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo. Isso acontece para ajudar a fomentar determinado setor ou mercado. E aqui na Alesp, o parlamento paulista tem a comissão parlamentar de inquérito que investigou os benefícios fiscais e realizou um ato solene para apresentar um relatório simbólico. Quando a isenção ou redução de impostos é concedida a uma empresa, a instituição deve oferecer uma contrapartida para a sociedade. Neste contexto, a CPI foi instaurada na Assembleia Legislativa de São Paulo com a finalidade de apurar possíveis irregularidades na renúncia dessas cobranças por parte do Executivo. É preciso deixar claro que a renúncia de receitas tem consequências diretas na provisão dos serviços públicos do Estado. Isso porque a renúncia de receitas tributárias, ICMS, PVA e TCND, reduz a arrecadação e, consequentemente, dos recursos disponíveis para realizar diretamente a oferta de políticas públicas em diversas áreas. Áreas de educação básica, ensino superior, saúde e desenvolvimento científico, a FAPES. São impactadas pelas renúncias fiscais porque seus orçamentos estão diretamente vinculados à arrecadação de impostos. Entre 2021 e 2021, estima-se que a educação paulista perdeu R$ 86 bilhões e as universidades R$ 27,4 bilhões e a saúde R$ 34,4 bilhões somente em razão das renúncias de receitas concedidas. Os trabalhos foram encerrados com a apresentação de um relatório representativo sobre a CPI durante ato solene. Nos últimos 10 anos foram R$ 115 bilhões que poderiam ser investidos e que foram para benefícios fiscais e que a gente não consegue ter clareza quem foram os principais beneficiários disso. Mas, concluindo, ausência completa de transparência. Precisamos ter um acompanhamento frequente dos beneficiários para ver quais são as contrapartidas que eles trazem para a sociedade paulista e a capacitação de servidores analistas para modernizar a legislação. O principal da CPI não é a gente punir as pessoas, é a gente resolver a origem do problema. Qual é a causa do problema para que ele não aconteça mais? E acho que todos que participaram tiveram esse intuito. Que a comunidade toda tivesse transparência, tivesse conhecimento daquilo que é parte daquilo, eu pago o imposto. Por que o outro não paga tanto imposto assim? O que ele trouxe de benefício? O que ele melhorou a qualidade de vida dos paulistas em detrimento de ter pago alguns milhões de reais de impostos? O que ele trouxe de benefício? Eu acho que a população pôde ter um pouquinho da amostra daquilo que a CPI mostrou. Além de mais transparência nas tratativas das renúncias fiscais, foi reivindicado a definição de critérios que devem ser respeitados para a concessão do benefício às empresas. Sobre um assunto tão importante que é a questão tributária, pagamento de impostos, isenção de impostos e tudo o que isso significa para o Estado de São Paulo, onde a gente nota que não há critério quanto ao benefício fiscal, principalmente não estabelecendo porcentagem, tempo e benefício à sociedade paulista. O documento simbólico será encaminhado ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Ministério Público, Tribunal de Justiça e ao governo paulista.